Top que de cria Vou brotar no baile de lazer Cada um com o seu bote, cada um na sua função E todos pelo patrão Ela já tá com as amigas Arrumada, maquiada, doida pra dançar na pista E descer até o chão Enjuada de boate, ela tá querendo embrazar Sem hora pra voltar, ela só quer curtir a vida Do baile você vai ver a minha tropa E quem em questão de segundo vai querer se envolver Vem sentar pros caras da boca Vem sentar pros caras da boca Ela na base que ela vai tirando a roupa E a minha piroca aqui que ela faz de gangoa Depois chama o mato pra te buscar E me fala se a noite foi boa A fofo de trafica onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Vem sentar pros caras da boca Gêmeo em alto pro seu soldado Gêmeo em alto pro seu soldado Ela na base que ela vai tirando a roupa E a minha piroca aqui que ela faz de gangoa Depois chama o mato pra te buscar E me fala se a noite foi boa Gêmeo em alto pro seu soldado 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 Obrigado.